Salve galera do canal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, nós estamos aqui na praia do Retiro Grande, entre o Retiro e a Ponta Grossa, estamos fazendo um videozinho de pescaria galera, chegamos cedo da manhã, chegamos aqui, ainda estava escuro, saímos umas quatro e meia de casa, estou aqui com meu parceiro Yuri, mais uma vez, estamos aqui com as nossas duas varas aí, tentando pegar uns peixinhos, domingo né galera, aproveitar o dia, aquela aventura né, vamos ver o que vai sair hoje galera, se você é novo no canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, olha só a paisagem aí, o brilho do nascer do sol aí ó, é lindo não galera, faz pouco tempo que a gente arremessou as varas, abeliscou aqui, vamos ver o que vai sair uns peixinhos hoje galera, tá aí rapaziada, parece que o peixinho né, deu umas batidinhas, parou de bater, Yuri também tá puxando a dele ali, ah já tem um peixinho aqui, o primeiro, Yuri também fez um peixinho ali, ó o meu já é tá bom ó, aí rapaziada, primeiro aí ó, tá, primeirão aí rapaziada, aí Yuri, dá, aproveito já, estamos usando uísca de camarão galera, as uísquinhas de camarão aí ó, a gente tá fazendo as arremessas aí ó, a gente tá um pouco com medo aí das redes aí ó, tá cheio de rede aí, mas aqui nesse local aqui a gente arremessou, parece que não tem não, graças a Deus, cheio de angadinha, senão que tem muito peixe né, o tempo tá bonito, e batida boa, uma batidinha mais ou menos aqui rapaziada, uma noite que a gente vai sair aí, aí ó, essaностью dá uma sozinha aqui ó, que a gente vai lá vê, vai lá coi, vai lá coi quase, Ficou, galera Yuri vai dar uma puxadinha aí galera Deu umas batidazinhas Vamos ver se vai sair o peixe aí E aí Vai a cura rapaziada Segundo da pescaria Deu uma batidinha aí rapaziada Vamos ver o que é que vem aí Será que é mais um baiacu? Um bagre Bagre amarelo Aí rapaziada Esse bagre aí amarelo aí Bagre dourado aí Lindo viu Lindo demais Vai sair mais um peixinho aí galera Para o nosso companheiro Yuri E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma raiazinha, né? Uma raiazinha bem pequenininha, rapaziada. Aí, rapaziada. Tamanho dessa raiazinha aí, ó. Que saiu. Tá soltando ela aqui, rapaziada. Tira o anzal dela aqui, ó. Sempre ter cuidado quando for mexer com essas raia. O carro do esporão, né, rapaziada? Fica aqui no rabo, ó. Uma furada desse esporão aqui, a dor é imensa. Tá vendo? Tá vendo? Saiu a raiazinha aí, ó. Pra vida. Já era. Aí, rapaziada. Nessa aqui, ó. Coloquei camarão aqui no anzal de cima. Coloquei uma carnada de peixe aqui, ó. Anzal de baixo. Chumada garaté 100 gramas. A nossa vara aí, 4 e 20. Tem o nosso molinete aqui, ó. Da Samola. Modelo 8000. Beleza? Agora vamos lá pro arremesso, galera. Tô usando hoje aqui uma dedeira, certo? Da Calicunan. Aqui é pra proteção do dedo. Pra na hora do arremessar, galera. Não tá cortando aí o dedo. Proteção, né? Muito importante também essa... Essas dedeiras aqui, ó. Aqui eu ganhei, galera. Lá da loja Web Fishing. Web Fishing lá do Stagg. Stagg. Se você quiser passar lá, ó. Tem vários produtos lá. Linha, molinete, vara. Tem vários tipos de acessórios lá de pesca. Você vai estar encontrando lá, beleza? Agora bora lá pro arremesso. Depois que apertar... Depois que arremessar, né? Dá aquela folgada aqui. Tá, agora é só esperar. Baizinho aí. Legal. Olha lá, tá bom. E peixe médio. Mais um vibe daquilo amarelo. De bom tamanho, rapaziada. Outro vibe. Amarelo. Aí, rapaziada. Outro... Outro... Outro, galera. As carinhas tá saindo no vibezinho, ó. Amarelo. Fazia tempo que não saia um desse, viu? Um desse aqui na pescaria de praia. Tá saindo aí, ó. Isso aí, rapaziada. Finalizando a pescaria, pessoal. Tá saindo só bague pequena. A gente resolveu terminar a pescaria. Mostra o resultado da pescaria, galera. Foi pouco peixe, galera. Mas... Deu pra fazer aquela pescariazinha, né? Aqui o resultado da pescaria, galera. Peguei aqui um jeito. Que seja... Que seja... Eu mesa... É... O que... Pra fazer aquela pescaria. Isso aí... Uma... Per...